Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal Eu vou já ter postado o vídeo que a gente casou, né, no cartório E aí o marido chamou a gente pra almoçar fora, né, que milagre Gente, eu já tava enjoada da minha comida e ele me chamou, sabe, pra comer fora E a gente nunca foi nesse lugar e eu resolvi mostrar pra vocês Tá aqui o maridão, a Micaela, o papo tá ali escondido, não quer aparecer E é isso, gente, vou tá mostrando um pouquinho pra vocês Lá a gente nunca foi, não sei como é que é E vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, acompanha aí Gente, ó o look da Micaela Tá toda de teidai Toda colorida Quer ir, minha filha? Olha o tamanho desse prato Tem lasanha normal, lasanha de peixe Escondidinho, feijoada Frango caipira Isso aqui é rabada Mi, vamos papar? Vamos papar? Peguei um brócolis pra mim Ó o Pablo, gente Fez eu pagar um absurdo e vai comer só isso, né Bebê Tá gostoso, amor? Esses dois não comeu quase nada Esses dois quase não comeu, né Esses dois quase não comeu a comida Esses dois quase não comeu Né, amor? Esquita Passarinho tá machucadinho Ó que dó Micaela tá machucadinho Ó o passarinho Mi, Mi, ó Ó o passarinho, filha Vai cair, Mi Ela achou uma torneira Ela Vem Vambora Tchau, passarinho Que bonito Chama ela, amor Gente, que tem Olha lá Olha, gente Roubei até umas mangas Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A Siriema vai te pegar, pá Tchau 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 Tchau